Eu sei, tudo que é bom vai durar pouco, você tem razão nisso, você tem razão, o Pig tá abaixando um pouco, eu sei, tudo bem, eu falei que eu não ia voltar a gravar isso aqui se não tivesse nada importante, mas eu tô voltando porque tem alguma coisa importante. Pig é um dos melhores jogos, na minha opinião foi o canal, foi, não foi o canal, pera aí, foi, foi, foi o jogo que mudou a minha vida no Roblox, foi o jogo que mudou a vida no meu canal. Eu dupliquei o tanto de escrito que eu tinha só em uma temporada de Pig, então isso é extremamente insano, o que a gente acabou de fazer nesse jogo, o que a gente fez, a história que a gente transformou, a gente foi um dos principais canais de Pig aqui do Roblox. E Pig entrou no hype total, velho, nossa, Pig, mano, debateu o Free Fire e tava lá no em alta do Free Fire, sempre era Roblox lá que tava em alta e também tava o Free Fire, né, obviamente o Free Fire sempre vai tá lá em alta. E eu sempre entrava no em alta, todo dia que eu postava alguma coisa de Pig, era eu ir no em alta, então, mano, o Roblox mudou a minha vida, Pig mudou a minha vida e eu agradeço muito por isso. Mas tudo que é bom, uma hora acaba, tudo que é bom dura pouco e o Pig tá chegando ao seu, não tá chegando ao seu fim, mas o Pig tá dando uma decaída. Mas vamos ver o que que vai acontecer, chegou uma nova notícia de novas atualizações aqui, eu preciso mostrar tudo pra vocês, mas não deixou o like nesse vídeo, deixa porque é muito, muito importante. Sério, sério, ó, não esquece, porque eu sei que vocês esquecem de deixar esse like, que que custa? Me responde, que que custa? Deixa essa porcaria de like aí, hein, obrigado, obrigado, acabou, chega de exaltação. Mas é isso mesmo, tá chegando a nova atualização de Pig aí, vai vir novas skins de Halloween, pelo que eu tô vendo aqui, eu já vou mostrar mais ou menos algumas ideias que você vai tá ganhando e uma skin que foi revelada oficialmente pelo Miniton. É segredo, beleza, é segredo, eu vou mostrar, mas é segredo. É isso mesmo, velho, é segredo, bora lá. Vamos começar esse vídeo aqui e também tem uma nova treta, tem uma treta acontecendo aí que o Miniton brigou com o outro dev, vocês não tão ligados, velho, eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, mas bora lá. Depois da intro, a gente volta, deixa o like aí, hein, se inscreve também se você é novo, fui! Todos nós sabemos que tá chegando aí as novas atualizações no Roblox, todo Roblox, tudo no Roblox, eles são muito, muito da hora. A parte mais da hora do Roblox é quando chega a parte do Halloween junto com o Natal, velho. Halloween e Natal, as melhores épocas do Roblox. Todos os jogos vão atualizar no tema de Halloween, a gente tá vendo isso aí com a Adoptim, a própria Adoptim atualizou em tema de outono, ficou muito, muito da hora. Só falta chegar o evento de Halloween agora que vai ser insano demais. Murder Mystery vai atualizar, vai chegar o tema de Halloween, vai chegar a faca de Halloween. O Pig agora chegou a vez do Pig, né, você sabe que eu já gravei da Adoptim, já gravei do Murder, agora tá faltando o do Pig. Pig vai jogar com novas skins de Halloween. Seu amigo, não vai ser duas novas skins de Halloween, eu vou mostrar tudo aqui pra você, mas prepara, a gente já tem oficialmente uma skin lançada. O menino, então, o dono do Pig já mostrou uma pra gente, eu vou mostrar aqui pra você, e não esquece de deixar o like e bora começar com a paradinha aqui. Halloween chegando no Pig. Beleza, então, vamos começar a primeira parada que ele acabou revelando pra gente, vamos começar desde o início, pra gente chegar ao grande final, que é a skin que foi revelada pra gente. Já tem uma skin, vão ser três skins, ele já revelou a primeira. Bora lá, passa na tela aí, ahoye everyone, olá pessoal. O que vocês acham dessa atualização? No próximo fim de semana será a atualização do Halloween, que adicionará três skins em uma armadilha. Uma dessas skins em armadilha só poderão ser obtidas por meio de um evento por tempo limitado, semelhante ao Polly. O Polly, que é aquele Pig lá do policial, que é amigo do Doug, a gente só ganhou ele quando a gente entrou dentro do cofre. Não tem como pegar aquela skin mais, se eu não me engano, quando você entrava dentro do cofre lá do capítulo do shopping, você ganhava ela. Agora, não tem como, porque fechou, não vai acontecer mais, e vai acontecer a mesma coisa, vai ter uma skin limitada, alguma armadilha, acho que vai ser uma skin. Skin limitada, a gente vai a algum lugar, faz alguma missãozinha no próprio Pig, algum capítulo, a gente vai ganhar. E possivelmente, seja o capítulo 3, no capítulo 3 vai lançar, e também vai lançar essa nova skin com essa nova missão, talvez seja no capítulo 2, eu não sei. Mas eu acho que vai lançar um novo capítulo, junto com essa paradinha aí, dessa missão de Halloween, onde a gente vai ter que entrar em algum lugar e fazer essa parada, que vai ser muito, muito sinistro. Da hora, né, velho? Da hora aí, vai ser três novas skins, então a gente pode pegar essa parada que o Militão falou, e essa mensagem dele é que vai chegar até aquela boca, Militão. Eu só quero saber dessa parada, chegou disso aí, a gente tem que aproveitar só as três skins. Aproveita, aproveita, que tá muito da hora, é uma skin limitada, então skin limitada é uma coisa que você tem que gostar, porque você vai conseguir aquela hora. Depois, velho, não vai chorar mais, não vai chorar, você vai pegar aquela hora e acabou, pegou, já era, entendeu? Da hora demais, eu espero que seja uma skin muito sinistra, e é da hora. Três novas skins de Pig e Halloween, tá chegando. Para lá, vamos começar aqui, agora, novas revelações. Você sabe que vai chegar as novas três skins, já chega, já chega, né, Marcelo? Já deu de falar isso, para de enrolar, mostra os grandes finais, onde que tá, onde que você quer chegar com esse vídeozinho seu. Passa na tela, mostra aí, ó, você tá vendo aí o tweet do Militão, foi lá no servidor do Discord, eu peguei isso aí, na verdade, foi um membro que deu o boost lá, ele mandou isso aí pra mim. Então, eu tô mostrando aqui pra você agora, ele mostrou aí essa skin muito da hora, que parece um corvo ali, com... Mano, o que é aquilo ali que o bicho tá segurando, que é muito da hora? A gente vai chegar lá, mas ele também encostou essa foto e postou essas duas paradinhas aí, duas mensagenzinhas. Primeiro, vamos ler a mensagem, depois a gente analisa a foto, a skin que tá mostrando aí pra vocês. Bora! Passa aí, em inglês, awesome to walk in skin, nightmare, fogo, tal, tal, token, keeping, own, security, secret, a gente tem que traduzir essa parada, hein? Vamos traduzir agora. Então, traduzido ficaria, além disso, a pele desbloqueável é um combustível de pesadelo, provavelmente a pele mais assustadora do jogo, embora eu esteja mantendo isso em segredo. Boa, então você deu uma olhada aí, que ele quis fazer meio que um mistériozinho, né? Você viu, ah, então eu quero manter isso em segredo, é um combustível, aquela boca, eu só quero saber da skin, a skin tá muito da hora. Vocês lembram que quando ia chegar aquelas novas skins da comunidade, que a gente tava votando, né? Ah, qual skin que vocês querem que chegue? Vota aí. Então foi, colocou algumas skins e tinha o ceifador, o ceifador eu queria muito que viesse, muito, 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 e não acabou não vindo porque o pessoal não votou no ceifador. Mas dessa vez a gente vai ter um ceifador e parece que tá muito melhor do que aquele ceifador. Não vai ser só um ceifador pig, vai ser tipo um ceifador da peste negra, vai ser muito cinista, mas é muito bom isso aqui. Então a gente vai estar esperando essa skin que é confirmada e mais duas. Agora, qual que vai ser essas duas a gente não sabe, eu espero que seja alguma skin com cabeça de abóbora. Pra comemorar realmente o Halloween, né? Comemorar realmente o Halloween, então tem que ter uma skin cabeça de abóbora. Você pode esperar que você tenha essa skin, cabeça de abóbora e esse daí do corvo assassino, sei lá, peste negra, alguma coisa desse tipo. Tá muito da hora com essa ceifa aí, com esse negócio de ceifador aí, nossa, a lança aí tá muito bom mesmo, velho. É isso, espero que você tenha gostado, bora agora para a próxima. Bem, eu sei que você também deve estar interessado um pouquinho na treta que deve ter acontecido. Se você viu na gringa o Krikikraft lá, o pessoal tava falando muito que o pig ia ser excluído, velho. Adopte-me com a petição de ser excluído, nada a ver. Total bosta isso aí. Aí vem o Miniton falando que, o pessoal lá, gringa, falando que o pig ia ser deletado, velho. Eu vou explicar mais ou menos o que que tava acontecendo. Pra quem não sabe, eu vou resumir bastante pra fazer que eu não tô afim de ficar falando de bobeira aqui, tá? Acabou esse negócio aí, petição padopte ser excluído. Agora o pig ser excluído, calma a boca, já chega disso aí. Vamos lá, pra quem não sabe, tem um jogo que se chama Pig Smash, passa na tela esse jogo aí. Você pode ver que tá com os modelos do pig ali, ó. Ali os modelinhos do pig e é copyright. Os personagens que tá ali é feito pelo Miniton, o dono do pig, então é total direitos dele. Ninguém pode copiar esses avatares porque vai tomar os direitos autorais do próprio dono do pig. E foi literalmente o que aconteceu, né? O Miniton foi lá e deu os direitos autorais nesse jogo, o jogo foi excluído do Roblox. Passa na tela e tá passando todas as prints, o jogo foi excluído literalmente e o Roblox foi lá e crashou. Cortou o pezinho desse jogo, foi deletado e não existe mais esse jogo. O que que aconteceu? O dono desse jogo, aí que chegou toda a treta. Ele ficou pistolinha que o jogo dele foi deletado. O cara vai lá, usa os modelos do Miniton e ainda fica pistolinha pro ter sido deletado. Enfim, tá, tá, vamos lá, ó. Todos os personagens de Miniton são copiados de Peppa Pig desenho. Miniton copia o Pipa Pig. Miniton é um ladrão, um ladrão. Eu reclamei com o Roblox, podemos mudar todos os personagens, mas Miniton deve excluir o Pig. Exatamente, aí que começa todo o problema, onde esse deve, esse developer falou que o Miniton devia excluir o Pig. Cala a boca, total cocô isso aí. Enfim, aí começou toda a treta, né? Aí o pessoal, ah, você tá aí, tá aí. Mas parece que eles desistiram dessa ideia. O dono desse jogo aí, Pig Smash, desistiu, não tá querendo mais fazer isso, deletar o Pig. Mesmo porque isso é impossível. Se era pra deletar o Pig, já era pra ter deletado há muito tempo. Que a Peppa Pig, você acha que a empresa do Peppa Pig que criou o desenho, não teria dado direto atrás no Pig? Claro, obviamente, né? Então, não, não, não é, não vai ser excluído. Pode ficar calmo. Então, o Miniton foi lá e respondeu. Resumindo pra você, tá tudo de bom agora. O dev desse jogo aí, Pig Smash, ficou muito pistola. Mas ele que copiou os modelos do Pig. Então, sei lá, faz outro jogo, beleza? Não pega modelo dos outros. É isso aí, velho. É doideira. É aí, o Pig dele até deu carinho. Uau, beleza. Olha essa caraca, velho. Vamos finalizar mais um vídeo por aqui. O Dino do Acre. Se você não deixa o like, deixa o like aí. Olha, ele vai spawnar o Pig. O Pig spawn aonde mesmo? Acho que ele spawna o lado. Ali, ó. Sabia que era daquele lado, velho. Muito obrigado por ter aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Amo você. E, velho, que Pig ser deletado caramba. Tem três novas skins e é isso, velho. Muito obrigado. Falou e tchau. Uou.